Salve, salve Terra Negra! Professor Juninho com vocês e professor William. Este é um momento de grande emoção para nós da equipe Terra Negra. Chegamos no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Uma área militarizada, como você pode perceber, ao fundo. Esta área é de controle do exército israelense. Não conseguimos fazer uma tomada exatamente de frente para o portão de controle. Mas estamos aqui, a apenas alguns metros. O Líbano tornou-se um reduto de palestinos. Após a guerra de 1948, quando o exército de Israel conseguiu dominar várias áreas que até então foram destinadas ao povo palestino, vários palestinos deixaram a terra da Palestina em direção à Jordânia, em direção ao próprio Líbano. Na Jordânia, com a chegada de palestinos, tivemos a formação de um grupo chamado OLP, que significa Organização para a Libertação da Palestina. Este grupo foi formado em 1964. No entanto, em 1970, este mesmo grupo foi expulso pelo rei da Jordânia, rei Hussein. A expulsão do grupo ocorreu no mês de setembro, dando origem a uma organização chamada de Setembro Negro. A mesma organização que realizou alguns atentados terroristas e com destaque para o fato acontecido em Munique, em 1972, em relação à delegação de atletas israelenses. Foi um atentado que levou à morte de vários israelenses na Vila Olímpica, em 72, em Munique. Agora, um fato muito interessante. Com a expulsão de palestinos da região da Jordânia, muitos vieram para o Líbano. Tanto é que hoje o Líbano tem mais de 350 mil refugiados palestinos. O Líbano, que é um país majoritariamente muçulmano, cerca de 60, 65% da população é muçulmana, e o restante é cristão. Desde então, o país entrou em um conflito civil. Não é isso, William? Essa presença palestina no Líbano causou uma forte resistência por parte dos cristãos, Juninho. Isso porque, como Juninho disse, a população cristã no Líbano é muito grande. E essa população se revolta quanto ao aumento da presença dos palestinos muçulmanos no país. Isso desencadeou uma guerra civil extremamente sangrenta, em 1975, que durou 15 anos no Líbano. Uma guerra dos cristãos contra os muçulmanos. E Israel interfere nessa guerra, a favor dos cristãos. Em 1982, o ministro da Defesa de Israel, Ariel Sharon, comanda uma invasão militar sobre o sul do Líbano, com o objetivo de expulsar a OLP de Yasser Arafah da região. E essa invasão ficou marcada, Juninho, pelos massacres de Sabra e Chatila, dois acampamentos de palestinos. Os massacres contra civis nesses acampamentos foram promovidos por grupos armados cristãos. No entanto, com a permissão de Israel. Por isso, até hoje, Ariel Sharon é muito responsabilizado pelo povo palestino, pela ocorrência desses massacres. E, diante dessa invasão, a OLP não resistiu, ela sai do sul do Líbano e, a partir daí, ela passa a ser sediada na Tunísia, que é um outro país árabe que fica no norte do continente africano. E aí E aí E aí E aí